Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada nesse vídeo, né, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, afinal, né, hoje teve uma atualização bem importante. E pra começar, eu já quero mostrar pra vocês todas as 17 recompensas do evento Verão Cósmico. O evento já começou, tá, alguns desafios já foram liberados, que eu já vou comentar com vocês, mas primeiro eu quero mostrar, né, todas as recompensas do evento. No total, né, como eu disse, serão 17 recompensas. 14 delas, eu já tô mostrando agora na tela para vocês. Olhem só, vai ter, né, 4 estilos pra mochila chamada Brain Freeze, que é um picolé mordido. Vai ter a versão, né, padrão, a versão Slim Berry, a versão World Berry e também a versão Orange Berry, o ícone de um solzinho, o emoticon, né, do Alien bebendo um suquinho bem estiloso, a música do lobby chamada Beat Blash, uma picareta dupla de Marshmallow, né, também bem legal aí da raridade épica, um rastro de fumaça chamado Fire Cracker Free Fall, acho que é assim que se fala, um envelopamento Kabang, também achei bem legal, e 4 estilos pra Asa Delta Lendária, que é uma prancha, mano, Asa Delta, que acho que vai ser muito legal, tá ligado? Aparentemente a gente vai surfar, né, tipo pousar assim, surfando no mapa, negócio que eu achei bem interessante, vai ter a versão chamada Golden Wave, a versão Cloud Catch Board, né, que é do Miausco, ficou muito insano, a versão Cloud Crew Board, né, que pelo jeito, né, são vários peixes ali também, bem legalzinho, e a versão, né, chamada Cloud Coral Board. E por fim, né, então, essas 3 últimas recompensas, o gesto chamado Lil Threat, o envelopamento, né, Ice Pop, e também a tela de carregamento, chamada Believer Beat. E agora sim, né, falando das 4 missões que já foram liberadas. Olhem só, no total, né, vão ter 14 missões, 4 já foram liberadas hoje, e as outras 10 vão ser liberadas ao longo dos próximos dias, tá? E as 4 missões liberadas hoje são muito simples, não tem muito o que dar dica, né, são tarefas realmente não muito complicadas. Olhem só, uma delas é para você causar 1000 de dano a jogadores na zona de guerra do modo Trios do Bill, obter eliminações por acerto na cabeça nesse modo, 10 no total, ganhar vida ou aplicar escudo, né, na zona de guerra também de Trios do Bill, 500 no total, e para você, né, dar 50 assistências a companheiros nesse modo também. Então, como eu falei, não tem muito o que explicar dessas missões, são realmente muito simples, talvez as próximas missões é que vão ser liberadas nos próximos dias sejam mais complicadas, aí sim, né, eu gravo um vídeo mostrando para vocês como que se faz as missões, afinal, essas 4 liberadas hoje não tem muito o que explicar, tá ligado? E as tarefas épicas, é basicamente, né, para você completar as tarefas raras. Ó, se você completar 12 missões, ou seja, você já pode fazer hoje, você consegue a tela de carregamento ali que eu mostrei antes, completando 6 missões você consegue o envelopamento, e completando 12 das 14 missões você consegue, né, o gesto completamente gratuito, tá? Então tá aí, manos, todos os desafios e recompensas gratuitas, lembrando, mais uma vez, no total, né, vão ser 17 recompensas grátis concedidas aí durante esse evento, então não deixe, né, de completar os desafios, lembrando que o evento vai durar cerca aí de duas semanas, beleza? E galera, hoje às 10 horas da manhã, né, no horário de Brasília, há pouco tempo atrás aí, aconteceu, né, então, o evento na Costa Convicta, né, o show dos aliens, só que, tipo assim, não aconteceu absolutamente nada, tá? Nesse horário, né, só apareceu, tipo, uma imagem alien, como dá pra ver na gameplay de fundo, né, e uma musiquinha tocando ali, com essa temática de festa, realmente só isso, tá? Não teve absolutamente mais nada, a comunidade inteira, né, foi trollada, tipo, todo mundo que entrou na partida, inclusive eu, né, foi pra Costa Convicta nesse horário, e todo mundo ficou se olhando com cara de palhaço, tá ligado? Tipo assim, muitas pessoas estão falando, ah, mas quem caiu nesse bait foi burro, porque Epic Games nunca chegou a comentar, né, que era um evento ao vivo, e realmente, né, no site deles, né, até no Twitter, redes sociais, quando eles colocaram, né, aí o anúncio do evento, eles não falaram em nenhum momento que era um evento ao vivo, mas eles sabiam que a comunidade ia criar bastante expectativa, eles colocaram evento, comemoração do Verão Cósmico, né, às 10 horas da manhã, onde, na Costa Convicta, dando a entender que alguma coisa bem legal ia acontecer nesse horário na Costa Convicta, e não foi exatamente o que aconteceu, né? Apareceu somente ali uma música com temática de alien tocando, ali o bagulho de festa, né, a imagem de alien, e nada mais do que isso, né, tanto é que eu nem postei um vídeo, né, desse evento, porque não faria o menor sentido, então tá aí, né, se você perdeu, você realmente não perdeu absolutamente nada, não teve nada na Costa Convicta nesse horário, eu não tava botando expectativa nesse evento, eu já tinha comentado, mas eu achava que ia ser mais do que isso, tá ligado? De qualquer forma, se você não pôde acompanhar, enfim, não aconteceu absolutamente nada nesse horário, apenas apareceu uma imagem alien, com uma musiquinha tocando, e nada mais do que isso, tá? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito, né, das naves que chegaram no mapa, no caso, os abdutores, a Epic Games colocou uma matéria no site deles, falando mais detalhes sobre isso, e é um negócio bem legal pra vocês prestarem atenção, olhem só, abdutores sobrevoam alguns locais, e... ficam lá parados, mas só no começo, depois de um tempo, começam a liberar feixes, e abduzir qualquer um que passe por ali, aqueles que alegam ter sido abduzidos, dizem que foram levados para a nave mãe, mas não sabemos o que os aliens teriam a ganhar com isso, porque deixaram ver a nave mãe se todos foram liberados depois? De qualquer modo, parece que os abduzidos, né, tem mais a ganhar do que os alienígenas, eles costumam voltar com armas poderosíssimas, quanto mais orbes laranjas você consegue coletar na nave mãe, melhor é o armamento que eles oferecem, relatou um dos abduzidos, podíamos até passar do limite de tempo, se encontrássemos os orbes laranjas, com uns reloguinhos, reloginhos na verdade, reloguinhos é bom, você pode acompanhar a localização dos abdutores pelo mapa, e realmente, no minimapa, né, mostra onde que ficam os abdutores, que eles te levam, né, pelo jeito para a nave mãe, eles fazem visitas cíclicas, então recomendamos investigar a fundo toda vez que estiverem aqui, as naves tem um espaço limitado, então há um limite de capacidade de quantas pessoas podem ser abduzidas por vez, então tá aí, manos, uma grande novidade que chegou hoje no jogo, né, se você não sabe como funcionam os abdutores, dá uma conferida nos shorts que eu postei mais cedo, eu mostrei, né, eu sendo abduzido por ele, né, e sendo levado até a nave mãe, e lá você encontra muito loot, né, através aí da coleta de orbes, então se você tá curioso, né, dá uma conferida nos shorts que eu postei mais cedo, caso você ainda, né, não logou e não testou essa nova habilidade, né, esse novo item, vou dizer assim, que chegou no mapa, e olhem só, outra parada que eles colocaram nessa matéria, é sobre os parasitas alienígenas, que eu também, né, já postei uns shorts aqui mais cedo, se você quiser conferir, né, como que ele funciona, ele é encontrado na nova área do mapa, né, quando você logar vai estar em cinza ali perto do Lago da Preguiça, e esse parasita, né, ele te ataca, você perde 40 de vida, mas você ganha muitos benefícios, você consegue correr mais rápido, pular mais alto, e você também, né, não toma headshot, e você pode encontrar os parasitas, tanto nos ovos deles, como também nos animais, né, galinhas, lobos, e também nos javalis, só que uma parada importante que eles colocaram aqui na matéria, é que eles comentam, né, nessa frase ali, que tá sublinhada em vermelho, que provavelmente os alienígenas vão se adaptar ainda mais ao mapa ao longo dessa temporada, ou seja, esses parasitas vão chegar cada vez mais no jogo ao longo aqui da temporada 7, então, no momento, a gente não consegue nem encontrar tantos parasitas na partida, mas provavelmente, né, ao longo das próximas semanas, muito mais parasitas vão ser encontrados, então, como eu disse, se você não sabe, né, como funciona aí o parasita, dá uma conferida nos shorts também, que eu postei mais cheiro, que eu já mostrei aí, como funciona esse item para vocês, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou das 17 recompensas grátis aí desse evento Verão Cósmico, algumas recompensas, né, já foram liberadas hoje, e as outras vão ser liberadas ao longo das duas semanas, né, que é o período do evento, resolvendo desafios, né, e tudo mais, então comenta, né, se você achou as recompensas fracas ou boas, enfim, eu quero saber as opiniões de vocês, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também, né, mande para os seus amigos, para quem não pôde acompanhar o evento de hoje na Costa Convicta, que não perdeu absolutamente nada, né, Epic Games deu uma trollada assim na comunidade, porque eles tinham noção, né, que a galera ia criar expectativa, né, a respeito disso, mas não aconteceu absolutamente nada, né, a não ser aquilo que eu mostrei para vocês, uma imagem de Alien apareceu no palco, uma musiquinha tocando, só que só foi isso, tá ligado? Então achei uma parada bem troll, né, por parte da Epic Games, mas enfim, né, mande para o seu amigo, caso ele tenha perdido, né, esse evento, vou dizer assim. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!